Se você se interessa por UTI neonatal, você já deve ter ouvido falar a respeito do manuseio ou manipulação mínima de recém-nascidos prematuros e também aqueles que nasceram de muito ou extremo baixo peso. Mas o que significa essa manipulação mínima? Por que ela é tão importante? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor sobre esse tema. Eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica e aqui nesse canal a gente fala muito sobre fisioneonatal, fisiologia, ventilação mecânica. Então se você ainda não está inscrito aqui, por favor já aproveita para se inscrever, ativa as notificações assim você fica sabendo sempre que tiver coisa nova por aqui. Olá, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Como eu já me apresentei, eu sou Letícia Campos e nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito da manipulação mínima. Afinal, o que significa isso? Por que ela serve? A quem ela se aplica? Manipulação mínima, ela se aplica, esse manuseio mínimo se aplica principalmente a recém-nascidos prematuros, em especial aqueles que nasceram com menos de 32 semanas de idade gestacional ou seja, muito prematuros ou prematuros extremos e também, e ou, aqueles pacientes que nasceram com baixo peso ao nascimento em especial aqueles com menos de 1.800 gramas ao nascimento. Mas por que que ela é tão importante? A manipulação mínima tem como principal objetivo diminuir o estresse desses bebês a que eles são submetidos no ambiente de UTI neonatal e assim, consequentemente, a gente consegue melhorar a qualidade de vida por reduzir comorbidades nesses bebês. Mas por que tudo isso, né? Vamos começar do início, então. Quando a gente tá falando de um bebê prematuro a gente tá falando de um bebê que deveria ainda estar dentro do útero da sua mãe finalizando etapas importantes do seu desenvolvimento e isso eu digo desenvolvimento do sistema nervoso do sistema cardiovascular, do sistema respiratório, músculo esquelético, enfim. Ele deveria estar ali dentro do útero da mãe finalizando esse desenvolvimento pra depois, nascendo a termo, tá com metade do caminho andado. Por que metade do caminho andado? Porque é claro que após o nascimento o desenvolvimento continua de todos os sistemas até mesmo do sistema respiratório, por exemplo. Mas o sistema nervoso tem uma etapa importante do desenvolvimento pós-nascimento. É só a gente pensar num bebê que acabou de nascer. Ele mama, chora e dorme, né? Mas ao longo do primeiro ano de vida ele já vai desenvolver uma série de habilidades. Ele vai começar a rolar, sentar, engatinhar muitas vezes até andar quando esse desenvolvimento é típico. Porém, quando esse bebê nasceu prematuro ele ainda nem chegou nessa etapa de que ele tinha que ganhar após o nascimento. Ele ainda tinha coisas pra acontecer antes desse nascimento. E uma dessas coisas importantes pra acontecer quando o bebê nasce prematuro é o processo de migração neuronal. Esse processo do desenvolvimento ele acontece principalmente na região da matriz germinativa subependimária que é uma região muito vascularizada. Os vasos são muito frágeis. Tem vídeo aqui no canal que eu explico sobre a fisiopatologia da hemorragia perintraventricular. Mas resumidamente, o que que acontece? Essa região da matriz germinativa ainda está presente e os vasos frágeis e numerosos dessa região podem sofrer ruptura podem então ter um sangramento após o nascimento porque quando o bebê nasce prematuro essa matriz germinativa que deveria sofrer involução até 36 semanas de idade gestacional ainda não evoluiu ela está presente e esses vasos então são muito fáceis de se romper. Somado a isso tudo o bebê, em especial prematuro ele ainda não faz um bom ajuste do fluxo sanguíneo cerebral ele não consegue regular fluxo sanguíneo cerebral. Soma tudo isso então o bebê tem lá uma grande chance de hemorragia não ajusta fluxo sanguíneo cerebral isso significa que qualquer oscilação de pressão intracraniana pode predispor ao sangramento dessa região da matriz germinativa e é claro dentro do útero nada disso era pra estar acontecendo só que quando ele nasce prematuro ele está em um ambiente de UTI neonatal além de todo o risco relacionado à prematuridade somado a esse risco de lesão por conta da hemorragia da matriz germinativa esse bebê tem muito mais risco então por nascer prematuro por estar fora desse ambiente que era totalmente facilitador para o desenvolvimento como era o útero lá no útero da mãe ele não tinha ruído ele não tinha luminosidade ele não era manipulado ele não precisava nem vencer a ação da gravidade porque ele estava envolvido por líquido tudo isso precisa acontecer na UTI neonatal acontece na UTI neonatal ele está cheio de ruído está cheio de luminosidade está sendo manipulado diversas vezes e muitas dessas manipulações geram estresse geram dor e consequentemente alteram o fluxo sanguíneo cerebral e se alteram o fluxo sanguíneo cerebral aumenta o risco de hemorragia perintraventricular e portanto pioram o prognóstico dessa criança é por isso que a gente tem esse protocolo de manipulação mínima para os bebês que nasceram prematuros é minimizar a manipulação desses bebês como o próprio nome diz não tem segredo em entender mas é manipular o mínimo possível esses bebês para a gente conseguir reduzir esses riscos em especial nas primeiras 72 horas de vida depois desse período a matriz germinativa tende a evoluir a gente diminui esses riscos mas nas primeiras 72 horas são muito críticas então tem vários conceitos e o que a gente tem que pensar é não é simplesmente não manipular o bebê mas é tentar diminuir os riscos desse sangramento então qualquer situação que gere dor gera estresse pode também causar aumentar o risco de sangramento da matriz germinativa hemorragia perintraventricular a manipulação mínima envolve tentar agrupar procedimentos e manipular esse bebê a cada 3 ou 4 horas tem jeitinho certo de trocar a fralda por exemplo para evitar essas alterações de fluxo sanguíneo cerebral posicionamento da criança é muito importante tentando evitar flexão da cabeça tentar deixar alinhadinha e com decúpto em 30 graus pelo menos para melhorar o fluxo da carótida e assim diminuir o risco de alterações de fluxo sanguíneo cerebral é a gente tentar não ficar manipulando excessivamente esse bebê e se for manipular se tem um procedimento que não tem jeito tem que fazer mesmo que seja evitado por exemplo uma coleta de sangue vai evitar ao máximo mas tem indicação tem que fazer um exame não tem jeito beleza como que a gente pode minimizar a dor minimizar o estresse desse bebê tudo isso faz parte desse protocolo de manipulação mínima é tentar evitar ao máximo gerar estresse para esse bebê cuidar do ambiente para reduzir ruído reduzir luminosidade a manipulação excessiva dor e estresse para assim a gente garantir que esse bebê tem uma melhor condição de desenvolvimento desse sistema nervoso e minimizar o risco de lesão então além de melhorar o seu desenvolvimento extraútero depois que ele nasceu prematuro a gente vai também minimizar o risco de lesões importantes como hemorragia perintraventricular tá certo? então em resumo manipulação mínima se aplica a bebês que nasceram prematuros em especial aqueles de menos de 32 semanas de idade gestacional e também aqueles bebês que nasceram com baixo peso ao nascimento e o objetivo principal é reduzir os riscos para essa população pensando que eles já estão sendo separados daquele ambiente uterino que era o facilitador para o seu desenvolvimento e ainda ele tem grande risco de ter lesão de ter consequências importantes por conta do ambiente da UTI e de tudo que ele é submetido para que ele possa sobreviver é claro que muita coisa é fundamental ele precisa mas a gente vai tentar sempre ao máximo minimizar os riscos para esse bebê e claro o fisioterapeuta está totalmente inserido nesse contexto tudo isso que eu falei até aqui se aplica ao fisioterapeuta de tentar minimizar esses riscos sempre trabalhando em equipe multidisciplinar tá certo? se esse vídeo te ajudou em alguma coisa se você gostou por favor deixe aqui o seu like ajude meu canal a crescer e eu te vejo na próxima oportunidade até mais